Para alcançar o nível ideal para abastecer a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, o banco de leite Marli Sarney precisa contar com um pouco mais de 300 doadoras, mas o número atual é de 78, o que garante cerca de 140 litros de leite materno por mês, um número abaixo do esperado. O número de doadoras é cíclico, a gente percebe que no período de festa, carnaval, São João, Natal, tem uma queda, porque às vezes as pessoas viajam, tem alguma situação especial de família e diminui essa questão da doação. O leite materno é ofertado aos bebês recém-nascidos para fortalecer o seu sistema imunológico e reduzir a mortalidade neonatal. Em relação aos bebês prematuros, o leite materno auxilia no fortalecimento dos anticorpos, no valor nutricional e no seu desenvolvimento. A UTI nossa está lotada, está 100%, nós somos vinculados à maternidade Nossa Senhora de Lourdes, que é a maternidade de alto risco, temos atualmente 56 bebês que precisam do leite pasteurizado. Para fazer a doação, a mãe já cadastrada não precisaria ir ao banco de leite. A equipe vai até a doadora para a entrega do kit de doação, já esterilizado, e depois fazer o recolhimento. Após receber a doação, o leite passa por um processo de pasteurização, controle de qualidade e classificação. Após a pasteurização, ele fica 48 horas aguardando a análise do leite dentro do freezer. Então, ele fica aguardando no freezer. Assim que estando liberado esse leite, a gente vai encaminhar esse leitinho para os RNs da maternidade Nossa Senhora de Lourdes, que é a maternidade de alto risco do Estado. Então, esse leitinho, todo esse leite doado, realmente é focado para o RN, o RN de alto risco, que precisa realmente desse leite materno exclusivamente. Com o objetivo de estimular as doações, o governo do Estado criou o Projeto de Lei 267-2022, aprovado no último dia 23 de novembro por unanimidade na Assembleia Legislativa de Sergipe, que garante às doadoras isenção da taxa de inscrição em concursos públicos estaduais. Isso vai estimular a doação. Então, a rede de bancos já está preparada para dar uma declaração para essa mãe como doadora. Para ser uma doadora do Banco de Leite, basta ligar para o 3226-6301, fazer o cadastro e mandar os exames solicitados. O Banco de Leite Marli Sarney funciona de segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 7 da noite. A mulher não precisa sair de casa para doar. A nossa equipe que vai até a casa dela, ela vai fazer todo o cadastro por telefone, vai mandar os exames pelo WhatsApp e a gente fica só indo lá pegar. Ela é incluída no grupo do WhatsApp para tirar dúvida, para ter essa aproximação com a gente, esse estreitamento com a gente.